Oi, meu nome é Raíssa e seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou falar pra vocês quanto eu gastei pra ficar três dias e duas noites em Madrid, na Espanha. Vem comigo! Uma coisa importante que eu gostaria de dizer é que eu fiz apenas passeios gratuitos na cidade, tá bom? Eu não fiz nenhum passeio pago, então, porque como eu disse pra vocês, né? Eu gosto de viajar, essa é a minha forma de viajar, ok? Eu gosto de viajar me desafiando a gastar sempre o mínimo possível. Então, a primeira coisa é a hospedagem, né? Como eu disse pra vocês nos vídeos anteriores, eu fiquei hospedada no hotel na Grã-Via, praticamente ali esquina com a Alcalá, tá bom? Bem próximo ali do Banco da Espanha, bem próximo ali aonde tá o fervo mesmo de Madrid. Eu escolhi esse hotel porque eu gostaria muito de estar o mais central possível pra poder fazer todos os passeios que eu gostaria de fazer andando, que foi exatamente o que eu fiz, tudo que eu fiz foi andando, e gastar e não precisar gastar com transporte, que aí já é uma economia enorme você não gastar com transporte, principalmente em Madrid, que eu achei o transporte um pouco caro, tá bom? Então, eu me hospedei ali bem central, de um jeito que todos os passeios que eu fiz, eu fiz a pé, e o meu hotel eu reservei ele pelo book.com, no vídeo que eu fiz mostrando como é o hotel aqui, tem um vídeo aqui no canal que eu mostro como que é o hotel, como que é absolutamente tudo, tá bom? Então, pra vocês verem como que é a estrutura do hotel, lá nesse vídeo eu mostro mais ou menos a localização pra vocês também, e eu mostro também como conseguir a hospedagem barata, né, e mostro pra vocês como eu consegui a hospedagem desse hotel, tá bom? Foi no book.com que eu fiz essa reserva, e eu fiquei nesse hotel três dias e duas noites, tá? Eu cheguei na segunda-feira durante o dia e fui embora na quarta-feira durante o dia, isso mesmo. Eu cheguei na segunda e fui embora na quarta, então foram três dias e duas noites nesse hotel. Eu fiz a reserva pelo book, como eu falei pra vocês, e eu paguei um total de R$37,80 pra ficar esses três dias e duas noites nesse hotel, tá bom? Agora sobre transporte, como eu disse pra vocês, eu fiz tudo dentro da cidade caminhando, né, mas eu precisei de transporte pra ir do aeroporto, que eu fui pra Madrid de avião e voltei, é, sair, né, de Madrid, sentido Portugal, de ônibus. Eu fui de avião e voltei de ônibus e fiz um vídeo mostrando pra vocês como que é essa viagem, o custo, o que é que vale mais a pena, o que é que não vale, é, pra vocês poderem ver como é que é viajar com um custo maior e com um custo menor, tá bom? Os dois transportes que eu precisei pegar foi um transporte do aeroporto até o meu hotel quando eu cheguei e depois um transporte do meu hotel até o terminal rodoviário, que foi onde eu peguei o ônibus pra voltar pra Portugal. Então, eu gastei 5 euros, que é a passagem do ônibus saindo do aeroporto até chegando ali no hotel, que é ali na Gran Via, tá? E pra ir do hotel até o terminal rodoviário, eu fui de metrô, tá? E gastei 4,30, porque eu tive que pagar 2,50 pela tarreta de transporte, que é esse cartãozinho aqui de transporte, como eu não tinha 2,50 pra adquirir esse cartãozinho, tá? E 1,80 da passagem de metrô. Eu precisei pegar 2 metrôs, né, fazer uma baldeação no meio do caminho pra chegar onde eu precisava chegar e, pelo que eu entendi, a gente tem, depois que a gente entra ali, a gente, desde que não saia de dentro do metrô, você pode ir fazendo as ligações ali dentro sem um custo adicional, tá bom? E aí foi 4,30. Então, de transporte, no total, eu gastei 9,30. Agora, de alimentação. Alimentação é uma coisa que eu gostaria de pontuar. Vocês vão ver aqui que o meu custo de alimentação foi extremamente baixo. Mas, o seguinte, eu não comi em restaurante, tá? Bem próximo ao hotel que eu estava, tinha um carrefour. Então, assim, todas as minhas alimentações foram feitas comprando coisas no supermercado. Então, no primeiro dia que eu cheguei, eu já fui, já comprei água, já comprei pão, fruta, biscoito, comprei tudo que eu precisava de comer, comprei refrigerante. E, até mesmo durante o dia, eu colocava a minha água na bolsa. Quem vê aqui meus vídeos de viagem, né, sempre vê que eu sempre estou com uma garrafa de 1,5 litro que eu pôr no supermercado. Lá, a que estava mais em conta era de 2 litros, então eu estava sempre com a minha garrafa de água na bolsa. E levei comigo lanche, barrinha de cereal, barra de chocolate, biscoito, pão, tudo, coloquei na minha mochila. Isso aí eu sempre faço, tá? E, pra mim, isso aí é super tranquilo. Então, eu não tive gasto com restaurante. Essa foi uma escolha particular minha de viajar com o mínimo de gasto possível. E sem ter que ficar parando em restaurante, pra pegar fila e tudo mais, pra poder fazer com que meu passeio rendesse o máximo possível. Então, lá no hotel que eu fiquei, como eu mostrei até no vídeo do hotel, a gente tinha ali um espaço enorme de convivência, com mesa e tudo, que a gente podia fazer nossa alimentação tranquila ali. Então, eu gastei com alimentação R$16,70, tá? Como eu disse, tudo que eu comprei foi no supermercado, tá bom? Até a água. Total que eu gastei em Madrid, incluindo a minha passagem de saída do país, incluindo a minha passagem de saída da Espanha pra Portugal, foram R$95,49, tá? A passagem de ônibus que eu comprei custou R$14,99. E, incluindo essa passagem de saída do país, né, pra Portugal, eu gastei R$95,49. E, se eu fosse pra Madrid, também de ônibus, né, se eu fosse pra Madrid ali, também utilizando esse mesmo transporte público, é, público não, né, esse mesmo transporte que é o ônibus, eu gastaria um total de R$110,48. Mas eu fui de avião, tá? Então, eu quero mostrar aqui pra vocês mais ou menos quanto é que fica a passagem do avião. E aí, vocês somam nesse valor total o meio de transporte que vocês vão optar pra chegar e pra ir embora do país, tá bom? Então, o meu gasto total, incluindo a passagem de ônibus pra sair da Espanha e voltar pra Portugal, foi R$95,49. E agora eu vou mostrar pra vocês mais ou menos o preço das passagens aéreas pra vocês somarem aí no valor total de vocês e verem o que fica mais vantajoso. Eu tô aqui, ó, no site da Rainer, tá bom? E mostrar pra vocês aqui que a questão da passagem, ela tem uma variação muito grande, tá bom? Desde, igual vocês podem ver aqui, ó, pra viajar dia 2 de dezembro, R$19,00, tá vendo? Mas pra viajar dia 8, R$92,00. Então, assim, o preço da passagem, ela vai variar muito, gente, de acordo com o dia, a data, o período, o local que vocês estão indo, o local que vocês estão saindo, tá bom? E aqui, se eu quisesse voltar de avião, né, esse aqui seria os valores da passagem. Olha pra você ver. Tem passagem de até 137 euros e tem passagens aí de 32, 24, ó, no dia 19 tem uma de 24. Então, aí é só pegar o dia que vocês querem viajar e somar nesse valor de R$95,49 e vocês vão ter aí o valor total que vocês gastariam mais ou menos nesses moldes que eu fiz pra viajar pra Madre. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui no nosso canal, deixa o joinha, deixa um comentário e até a próxima. Tchau! Tchau!